Dia da Independência, o significado de uma data tão representativa. Gold Chef Brasil, a oportunidade para você que cozinha apenas por esporte, mostrar os seus dotes culinários. O F Notícias Especial do Dia da Independência começa agora. Fante Bebidas, vinhos, sucos e destilados. 50 anos Super Andreassa, 5 carros e 50 ranchos para você. Olá, tudo bem? Esse é o F Notícias Especial do Dia da Independência. Um prêmio organizado pelo Centro Empresarial, pela Escola de Gastronomia da Ux e Dica de Chefe, vai oportunizar pessoas do Brasil inteiro a mostrar os seus dotes culinários. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter Enzo Manfron. Oi, Enzo! Olá, Bernardo! Olá a todos que nos acompanham. Que baita oportunidade esse concurso, né? Deixa eu te explicar para o pessoal de casa como que faz para participar. Bom, é preciso ter mais de 18 anos, gostar de cozinhar e não ter nenhuma relação profissional com a gastronomia. Se despertou interesse aí, então é só acessar o site www.goldchefbrasil.com.br e colocar os dados necessários. Depois, você vai receber um e-mail com as instruções de como finalizar a sua inscrição. Lembrando que para a sua inscrição ser validada, é preciso enviar uma receita inédita com fotos suas e fotos do prato executado também. As inscrições vão até o dia 17 de outubro. As oito pessoas finalistas vão vir aqui na Escola de Gastronomia para executarem o seu prato para 20 avaliadores. Que experiência, né? E não termina por aí. O vencedor do concurso vai ganhar um curso aqui da Escola de Gastronomia de chefe de cozinha intensivo para aprender aí receitas inéditas. E vai ser realizado em 2022. Que oportunidade e que experiência, né, gente? Até eu já estou querendo participar desse concurso. Bernardo, é contigo. Sem dúvida, é uma ótima oportunidade para você que daqui a pouco, durante a pandemia, se descobriu um cozinheiro por esporte a participar, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O que te mantém bem informado, você assina aí embaixo. Jornal O Florencio Estamos de volta e é hora de falar do Dia da Independência. Em meio a protestos e reivindicações, o dia 7 está aí. E a força e o significado da data este ano tem uma representatividade a mais. Confira. Independência ou morte. Essas são palavras que nos remetem a um período histórico brasileiro que fala de liberdade. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou o grito da independência do nosso país. Bom, esse fato nós já conhecemos. Porém, o que esse acontecimento histórico pode nos dizer em 2021? O mundo globalizado, ele trouxe uma nova perspectiva. Então, assim, nós somos independentes como nação porque nós preenchemos os requisitos de independência. Nós somos independentes porque temos território, porque temos idioma, porque temos uma moeda, porque temos um governo, mas essa independência hoje em dia, ela vai muito além dos requisitos oficiais. A gente viveu isso, vivenciou muito isso com a pandemia. Nós somos independentes, sim, mas nós não temos autonomia. Então, a independência tem que estar muito ligada à autonomia. E nenhum país tem autonomia total. Então, independência do Brasil, a histórica, essa de 1822, ela é a separação da colônia da metrópole. Hoje, nenhum país é totalmente independente na economia, culturalmente. Próximo ao dia da independência do Brasil, ocorre a Semana da Pátria. O objetivo é representar o fato histórico. Por isso, em 2021, o hino brasileiro foi o tema escolhido para simbolizar a Semana da Pátria no país. Querer que as pessoas gostem do hino sem entender o hino, sem conhecer a letra do hino, sem saber o contexto em que ele foi criado, vai ser muito difícil. Não gosto do hino como imposição. Não acho que o hino deva ser imposição. Eu acho que o hino tem que ser entendido. Sim, ele é belíssimo. Sim, ele tem um significado muito grande. Sim, ele tem uma letra não tão fácil, vamos dizer assim. Mas nada impede de que as crianças entendam, as crianças cantem. Mas, principalmente, você tem que entender que o hino foi criado num momento histórico. E o contexto em que ele foi criado é disso que ele está falando. Então, assim, o hino não pode ser imposto. O hino tem que ser entendido e tem que ser respeitado. Desejamos um ótimo finalzinho de Dia da Independência para você. Essa edição do UF Notícias vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Siga-nos acompanhando nas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e YouTube. E também entre no nosso grupo do WhatsApp, só clicando no link na descrição deste vídeo. UF TV. A gente fala, ouve e se vê aqui. Até logo. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. 50 anos Super André Aça. 5 carros e 50 ranchos pra você. Vinhos, sucos e destilados. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma